...da Madragoa, veja aí. Com o palco pronto no Largo da Madragoa, as equipes trabalham na montagem do som. A movimentação chamou a atenção das crianças que aguardam ansiosas pela festa. Você vem cedo amanhã? Vem. Vai dançar muito? Vou. Os técnicos da TV Itapuã cuidam dos últimos ajustes nos equipamentos para transmitir o evento. Obrigado.